4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo pra acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Ouça todos os dias das 18 às 6 da manhã, na 1540. A programação da Rádio Trans Mundial, Rota 66. Através da Bíblia, Mulheres de Esperança, Um Amigo na Madrugada, e o melhor da música evangélica brasileira, é a programação RTM, na 1540. Todos os dias, das 18 às 6 da manhã. Trans Mundial Vocês precisam pintar sua casa ou sua empresa? Contrate quem entende do assunto. Pinturas Rodrigues. Trabalhando sempre com produtos de qualidade. Pinturas em geral. Eco Pinturas Rodrigues. Informações pelo telefone. Nove, mega dois, trinta e quatro, nove dois, oito dois. Falar com Abdias. Pinturas Rodrigues. Pedofilia é uma violência contra criança. Violência é crime. Disque 100. O Disque 100 é um serviço gratuito e de âmbito nacional que registra denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Ao receber a denúncia, a equipe aciona os órgãos responsáveis para tomarem as providências cabíveis e interromper a situação de violência, garantindo a proteção das vítimas. Pedofilia é uma violência contra criança. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos agradece a sua ligação. Você não pode perder na Rádio Nova de Futura. Programa Wellington de Andrade. De segunda a sexta-feira, às quinze, às dezesseis horas. Músicas, prêmios e a sua participação. Wellington de Andrade. Sucesso da tarde. Se sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Ligue em três meia oito um onze trinta e quatro. Três meia oito um onze trinta e quatro. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. IOS no seu iPhone. Também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. Agora na Rádio Nova Difusora. Programa o Wellington de Andrade. Músicas. Músicas. Prêmios. A sua participação. Sucesso da tarde. Boa tarde. Brasil. Começando agora o programa Wellington de Andrade. Boa tarde Brasil. Boa tarde São Paulo. Boa tarde Osasco. Boa tarde você que acompanha pelo AM mil quinhentos e quarenta. Mais um programa Wellington de Andrade no ar ao vivo. E você pode acompanhar também a nossa live no Facebook. É só pesquisar Nova Difusora AM mil quinhentos e quarenta. E você vai ter aí muitas músicas. Sua participação também pelo telefone três meia oito um onze e trinta e quatro. Pode ligar agora. Três meia oito um onze e trinta e quatro. E a gente vai conversar ao vivo. Você vai conversar comigo e vai pedir sua música ao vivo. Isso é muito bacana né gente. Três meia oito um onze e trinta e quatro. É o nosso telefone para você interagir conosco na programação de hoje. E gente participa. Boa tarde São Paulo. Boa tarde Brasil. Boa tarde você meu amigo. De outros estados também que nos acompanham. O WhatsApp do programa DDD 11947159759. Estamos ao vivo. E já temos ouvinte que baixou o aplicativo e está acompanhando a gente. Muita gente curtindo de um montão. Quero mandar um abraço especial para a cantora Andréia Soares. A poderosa do Arrocha. Está fazendo o maior sucesso. Conheci essa cantora que com certeza tem um talento enorme. E vai ser sucesso no Brasil. Por que não? E ela com certeza já mandou a música dela para a gente tocar aqui. Vamos tocar. Vai ser a primeira música do programa. Primeira música do programa vai ser com a cantora Andréia Soares. A poderosa do Arrocha. E a gente vai ouvir a partir de agora. Um abraço para você querida. Manda o WhatsApp. DDD 11947159759. Programa Wellington de Andrade no ar. Muitas músicas. A sua participação. Aqui você pode ligar. Aqui você pode participar comigo. Sempre pelo telefone 3681134. Seu amigo comunicador. Fala locutor. Falando com você agora. Um abraço para você. Programa Wellington de Andrade ao vivo. Nova difusora. Na mesa de som fica eu mesmo. Wellington de Andrade até às 16 horas. No telefone. Eu vou atender você ao vivo hoje também. Na técnica. O nosso grande amigo. Miguel Jax. Direção geral. Francisco Rossi. Começando o programa Wellington de Andrade. Aqui na rádio Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. Música da Andréia. Está pronta aí. Vamos tocar daqui a pouquinho. Sua música Andréia. Estou esperando mais um momentinho aqui. Andréia Soares. Minha amiga Andréia Soares. Um abraço para você minha querida. E você quer mandar a mensagem no WhatsApp gente. WhatsApp. DDD 11947159759. A sua disposição. WhatsApp a partir de agora. Participa do programa. Temos também aqui várias participações pelo Facebook. Muita gente deixando mensagem já no Facebook. Que bacana. Que maravilha. Pode também acessar o site www.novadifusora.com.br. Segue o nosso site para você interagir conosco também pelo site. Um abraço para você que acompanha a programação no site da rádio. Que maravilha. Gente, o WhatsApp está aí. Pode mandar a mensagem. DDD 11947159759. A música da cantora Andréia Soares já está pronta. É a Poderosa do Arrocha. E essa é nossa. Dale Poderosa. Pensa aí Que eu tô sofrendo igual cachorro Não tá sobrando nenhum osso pra eu roer Ai, 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 ai O que é que eu vou fazer? Quando a mensagem não responde, não atende O meu psico já tá ficando doente Tá muito ausente Pensa na gente Já tô beijando outra boca Mas não paro de chorar Já tô saindo com outro cara Mas não paro de chorar Porque você não vai voltar Eu vou trabalhar com as amigas Mas não paro de chorar Tô me apontando na cachaça Mas não paro de chorar Porque você não vai voltar Porque você não vai voltar Pensa aí Que eu tô sofrendo igual cachorro Não tá sobrando nenhum osso pra eu roer Ai, 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 ai O que é que eu vou fazer? Quando a mensagem não responde, não atende O meu psico já tá ficando doente Tá muito ausente Pensa na gente Já tô beijando outra boca Mas não paro de chorar Mas não paro de chorar Porque você não vai voltar Porque você não vai voltar Eu vou pra farra com as amigas Mas não paro de chorar Tô me apontando na cachaça Mas não paro de chorar Porque você não vai voltar Porque você não vai voltar Porque você não vai voltar Ligou Ligou Pediu Tocou Programa O Wellington de Andrade Seu amigo comunicador Fala locutor Falo com certeza, gente Um abraço pra você que acompanha A nossa programação Olha só Pode mandar seu WhatsApp DDD 11947159759 DDD 11947159759 Programação hoje ao vivo Ao vivo Você pode ligar Falar com a gente 3681134 Eu só queria pedir pro seu Valmir Nos dar um apoio aqui no telefone Seu Valmir, corre aqui na recepção Meu amigo Hoje o programa está uma maravilha Minha amiga Antônia Também participando pelo WhatsApp O seu Joaquim Também está participando com a gente Que bom Bom demais o programa de hoje, hein, gente? E eu quero falar sobre essa cantora Que eu acabei de tocar aí, ó O nome dela é Tá aqui, tudo bonitinho Cantor Andréia Soares É a banda poderosa A Poderosa A Poderosa Muito bacana É isso aí Eu tenho aqui mais um cantor também Quero dar os parabéns Para a banda A Poderosa E eu tenho aqui também mais um cantor Matheus Guerra Matheus Guerra Olha aqui, ó Matheus Guerra também é mais um cantor Que tá chegando novo aí Trazendo pra gente novidade na música sertaneja A Rocha também Um abraço pro Felipe Tudo bem? Eu sou o cantor Felipe Um abraço pra você, cantor Felipe Tá curtindo aqui a nossa página Aparecida Pereira Sucesso pra você também, querida Sucesso Que maravilha Vamos participando, gente 368-1134 É o telefone Pra você interagir com a gente aqui Olha aqui, ó Cantora Andréia Agradecendo por ter tocado a música dela Com certeza A sua música vai ser tocada no Brasil todo Eu gostei muito da tua música E agora vamos ouvir o cantor Matheus Guerra Cantando a música Muito bacana, cadê? Ah, muito bacana Amor é só de mãe Eu nunca vi, vamos ouvir? Vamos ouvir Amor é só de mãe? Esse cantor é novo na área, hein? Matheus Guerra Cantando pra gente Amor é só de mãe Opa, vamos ouvir Atenção Amor é só de mãe Conselho é só de pai Quero compromisso Eu quero viver em paz Chegou o fim de semana Eu saio pra beber Só volto na segunda Quando o dia amanhecer Melhor parar com isso Antes que o de nós possa se machucar Não é que eu não queira Mas minha mãe não deixou namorar Eu tô solteiro A minha vida é pra o ano inteiro Bebendo com a sope do meu lado Muito bem acompanhado Eu tô solteiro A minha vida é só alegria Bebendo e cantando todo dia Sem ninguém pra reclamar Eu nunca mais vou namorar E aí pai? Avisa a mãe lá em casa Que eu nunca mais vou namorar Amor é só de mãe Conselho é só de pai Eu quero compromisso Eu quero viver em paz Chegou o fim de semana Eu saio pra beber Só volto na segunda Quando o dia amanhecer Melhor parar com isso Antes que o de nós possa se machucar Não é que eu não queira Mas minha mãe não deixou namorar Eu tô solteiro A minha vida é pra o ano inteiro Bebendo com a sope do meu lado Muito bem acompanhado Eu tô solteiro A minha vida é só alegria Bebendo e cantando todo dia Sem ninguém pra reclamar Eu nunca mais eu tô solteiro A minha vida é pra o ano inteiro Aí pra você o cantor O cantor é o Ah, Matheus Guerra Sucesso Matheus Guerra Música Amor é só de mãe Sucesso no Brasil Brasil Com certeza Um abraço pra você, meu querido Ligou Ligou Pediu Tocou Programa O Wellington de Andrade Temos ouvinte na linha Que vai participar com a gente agora Quem será? Alô, boa tarde Alô, Wellington, boa tarde Quem tá falando? Eu sou a Maria Rosa Putantã Putantã Maria Rosa Isso Seja bem-vinda Nova Difusora Obrigada Me fala uma coisa Você tá gostando do programa Maria Rosa Muito Tanto é que eu não perco nem um dia Tá uma delícia ouvir esse programa Que maravilha Fico muito feliz em saber que você está gostando do programa Agora eu quero te fazer uma perguntinha Aí no Butantan tá muito calor Nossa, que calor é esse, hein? Calor tá demais hoje, né? Foi? Parece que o verão já começou Exatamente Não estamos nem na primavera, hein? Finalzinho de inverno Exatamente Imagina quando é que tá primavera, verão, hein? É, olha só Quero que você Pode pedir sua música Oferecer pra quem você quiser Programação especial pra você Pois não Fica à vontade Obrigada Wellington, pela atenção Então Será que você teria alguma música do Poli? Poli e seu conjunto Eita Olha, pode ser, por favor Na fronteira do México Será que você teria? Na fronteira do México? Conhece? Não Não, peraí Como é que é o nome do cantor? É, então Ele já é falecido Nossa, ele era tudo de bom Instrumentista É, o Poli 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 e seu conjunto Olha só Poli Eu vou procurar aqui É, lá do fundo do baú, viu? Mas olha a pena Ele tocava lindamente Vários instrumentos musicais Que bacana Poli Poli Esqueceu o Y Vamos combinar para o próximo programa Para me encontrar Porque eu estou na mesa de som hoje também Ah, estou bem Está corredinho, né? É, estou na mesa de som procurando aqui Mas Ah, você quer que eu peça uma outra música? Para te facilitar? Pode, pode pedir outra música Ah, então Por favor Localizador Com Milionário Marciano Será que você teria? Olha só Que música localizador Estou ajudando de você hoje, né? Se não tiver Eu mudo também Você está pedindo umas músicas Que eu nunca toquei no programa É, é verdade Então, quase ninguém pede Ah, é Localizador Quer que eu peça outra? Não Eu vou ter que lutar Para encontrar esta Para você Eu vou ter que encontrar essa E você oferece para quem A música Localizador? Localizador Vou oferecer para o meu irmão Laíro Que está te ouvindo lá em Sorocaba E para as minhas duas sobrinhas Raquel e Joyce Que estão juntamente com ele Tá bom? Olha só que maravilha Elas estão aonde mesmo? Sorocaba Sorocaba Essa aqui, ó Localizador Isso Milionário Então me ajude Se acontecer Eu não fui eu Eu sei Não sou zinho Se mago eu Se te enganei Tô dividido Entre querer e te esquecer Não sei se engano Desengano Estou errado Estou amando Eu não me aceito Sem você Mande um localizador Pra ver se me sintonizo Qualquer prova E o nosso amor adiácio Pra durar a vida inteira Se magoei Se te enganei Tô dividido E o nosso amor adiácio Pra durar a vida inteira Mande um localizador Pra ver se me sintonizo Qualquer prova Desse amor É o ruim Que eu preciso Fala pro meu coração Que essa ilha Passageira Que o nosso amor adiácio Pra durar a vida inteira Aí pra você Localizador Música muito bonita Ligou, pediu, tocou Ligou Ligou Pediu Tocou Programa O Wellington de Andrade Hoje é só alegria Gente, ó Vocês estão me ouvindo bem aí Pela transmissão No aplicativo Então, obrigado No Facebook também Quero mandar um abraço especial Aqui pros amigos Do Facebook Muita gente participando Na live No Facebook Que maravilha Você está vendo Este buchechudinho Wellington aqui Opa, um beijão Um abraço pra você Que está acompanhando A nossa live No Facebook Ó, quero mandar um abraço especial Tem gente lá no Rio de Janeiro Acompanhando a gente Aonde? Rio de Janeiro Quem está ouvindo a gente No Rio de Janeiro? Quem é? Quem será que está nos acompanhando No Rio de Janeiro? Gente, ó Um abraço especial pra você Aparecida Pereira Do Rio de Janeiro Cadê as palmas Para a Aparecida? Palmas pra Aparecida Do Rio de Janeiro Tá acompanhando o nosso programa O Brasil todo sintonizado Rodrigo Ferraro O cantor É, um abraço pra você Vou tocar a música Bicho do Mato Daqui a pouquinho pra você É, Juarez Rocha Era morador de Osasco Era morador de Osasco Era morador de Osasco Agora tá morando aonde, Juarez? Um abraço pra você Andréia Soares Muito obrigado, Wellington Parabéns pelo profissionalismo Tem que ser ninja, hein? Valeu pela força Um abraço pra você Andréia Soares Uma salva de palmas Um abraço pra Andréia Soares Da Banda Apoderosa A Banda Apoderosa Sucesso do Arrocha Um abraço pra você Mais gente curtindo a gente aqui Tales O Tales acabou de entrar na live Gereliuva Gera Nilvana Eita nome Ó, um abraço pra você, querida Fica com Deus, hein? Na sintonia também Acompanhando a nossa live no Facebook Quero atender um ouvinte Que mandou, pediu aqui no WhatsApp Uma música Deixa eu aqui olhar direitinho Ó, o pessoal tá escrevendo aqui, ó Ah, mora em Campinas Um abraço pra Mogi Mirim Atenção, Campinas Obrigado pela sintonia Pessoal de Campinas também Acompanhando a gente Que maravilha Pessoal de Campinas Sintonizado com você Andréia Soares Vou tocar sua música daqui a pouquinho, tá? Vou tocar de novo a sua música Música muito bonita A gente vai tocando aqui na programação Gostei da música Muito bacana Tá chegando aqui sucesso Olha aqui, ó Wellington, acompanho você no Face Bacana a programação Cheio de fã, hein? Obrigado Sua programação é especial Só sertanejo? Não Toco também por outros ritmos Popular Pode pedir A gente toque aqui, querida Um abraço pra você, tá bom? 9-4-7-15-9-7-5-9 É aqui no Instagram também Olha só Valquíria no Instagram Ó, estou em todas as redes sociais agora, hein? Um abraço pra Valquíria Atenção, atenção É a Maria Maria Aparecida Essa não é do Rio de Janeiro Ela tá ouvindo o programa Lá no Paraná O pessoal do Paraná Também acompanhando Opa, tá bom demais, hein? O pessoal do Paraná Está nos acompanhando também Que maravilha Eu quero tocar uma música aqui A nossa ouvinte pediu pelo WhatsApp Oi, Welton, boa tarde Elido Jaraguá Adoro o seu programa Troca pra mim, João Paulo e Daniel Estou apaixonado Música linda pra você, querida Tá aí, ó Ligou, pediu, tocou Estou apaixonado João Paulo e Daniel Há 20 anos O João Paulo nos deixou Mas a saudade é grande E ouvindo essa canção Como a gente vai recordando aqueles momentos Do dia que essa música foi lançada, gente Até hoje é sucesso Todo mundo curte essa música E a nossa grande amiga Eli Do Jaraguá Vai ouvir agora Estou apaixonado com João Paulo e Daniel Boa tarde, 15h22 Música Quero beber do mel de sua boca Como se fosse uma beira rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da gritar Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso Traduzir as vidas Do meu sentimento Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado Só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair Que se eu cair Se eu morrer Que morra Te vencente Adormecer Dizendo que te amo E te acordar Que beijo Estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair Quero sair contigo Em noite em voarada Dos adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Essa música é muito linda Com certeza Toca no coração Você que está curtindo a programação Wellington de Andrade Boa tarde Muito obrigado pela sintonia Quero mandar um abraço Um beijão pra minha esposa Lá em Maceió Ela não quis morar mais em São Paulo Quis morar lá perto da mãe dela Mas agora com essa música Eu fiquei Fiquei muito, muito Olha uma saudade imensa Pense meu amor Um beijão Ela gosta muito dessa música A Inoã está lá em Curulipe Lá na Pindorama Olha que distância Quase 3 mil quilômetros Fui morar lá com meus filhos Um beijão pro Will Um beijão também pro Nino Gente, que maravilha Quando a gente escuta música romântica O coração vai a mil Não é verdade? Um beijo pra você Minha amiga Eli Que pediu essa música Que deixou eu até um pouco aqui pensativo Estou apaixonado Esse amor é tão grande Que música linda Ligou Pediu Tocou Solta a vinhetinha aí Ligou Ligou Pediu Tocou Programa O Wellington de Andrade Boa tarde Brasil Boa tarde Brasil Boa tarde São Paulo Tem telefone aqui Opa Tem gente no ar Alô Boa tarde Alô Seu Juvenal Cadê o Juvenal? O Juvenal falou que ia falar comigo Juvenal tá aí? Daqui a pouquinho o Juvenal vai falar comigo ao vivo O ouvinte liga e a gente toca a música Muito bacana a sua participação pelo telefone Três meia oito um onze trinta e quatro Seu Juvenal pediu a música aqui ó Vale da Saudade Né seu Juvenal? Juvenal tá ouvindo a gente Que maravilha Um forte abraço pra você Muito obrigado pela sintonia Liga de novo Juvenal Liga de novo Pode ligar Fica à vontade Eu aguardo o senhor ligar Olha agradecendo aqui a dona Maria Aparecida do Rio de Janeiro Maria Aparecida Um beijão pra você Rodrigo Ferraro Ele lançou uma música Chamada Bicho do Mato Rodrigo Ferraro Um abraço pra você meu amigo Ele está curtindo a nossa programação aqui na internet Na página Rádio Nova Difusora M1540 Eu convido você pra curtir a página Rodrigo Ferraro Pede pros seus amigos também curtir a página Porque a gente com certeza vai fazer Uma rede de amigos tremenda A nossa meta é chegar a 10 mil curtidas Com certeza vamos chegar 10 mil curtidas No Facebook Rádio Nova Difusora M1540 Vamos chegar com certeza Conto com a sua ajuda O meu amigo Rodrigo Ferraro E também a cantora A cantora que está acompanhando a gente Da banda Apoderosa Ah música bonita hein Sua música é linda Parabéns A banda Apoderosa O telefone tocando O telefone tocando E vamos falar com o ouvinte Aqui na programação Ao vivo E temos ouvinte na linha Alô boa tarde Alô boa tarde Oi O Elton Opa Tá animada hein Aliás eu vivo animada todos os dias Que maravilha Você sabe por quê Por quê Porque eu acompanho você todas as tardes Que maravilha Palmas Cadê as palmas para nosso ouvinte Graciette Cadê as palmas É por isso que você está animada então Exatamente Maravilha Rádio Nova Difusora Cada dia mais perto de Você Você Ligou pediu tocou Ligou pediu tocou Agora me fala Qual é a música que você quer ouvir Nesta tarde tão quente em São Paulo Aliás aqui Está fervendo Tá Tá Também calor aí Muito calor Aliás A semana que passou E essa semana Foram muito tempos Mas dá muito calor mesmo Aqui em São Paulo Parece que o verão Chegou antecipado E você sabe que O dia de primavera Só vai chegar no dia 22 Né É Exatamente É Olha Me fala uma coisa Oi Qual é a música de hoje Eu vou escolher uma Que eu não sei se você vai gostar Mas eu gosto muito Qual que é Sábado Com a dupla O Mato Grosso E o Matias A música chama-se Sábado Sábado É uma regravação Do cantor carioca O José Augusto E você oferece Pra quem essa música? Aliás o Mato Grosso Matias é meu amigo Ele reside lá no Alphabili Tá Você conhece ele? Pelo telefone Ah pelo telefone Ah você sabe viu Eu vou mostrar pra você Rapidamente Pode contar Aqui você manda Ah muito obrigada Agradeço Eu acompanho no rádio Há quase 50 anos É E eu conheço vários E vários artistas E muitos e muitos Comunicadores de rádio E mantém o contato Com eles via telefone Sério? Que maravilha Isso é uma proximidade Com o artista E o fã Exatamente Exatamente Isso é muito bom E a sua simpatia É espetacular Eu gosto muito De falar com você Ah muito obrigada E você é super Fantástico Muito obrigado Eu agradeço a todos os ouvintes Que acompanham a Rádio Nova Difusora E pra todos que estão na sintonia Em geral Especialmente pra você Agradeço mais uma vez Você me atender E continue assim Firme, forte e feliz Que você Alcançará grande sucesso Com os poderes de Jesus Cristo E faça como eu Acompanhe o Elton De Andrade E você sabe por quê? Por quê? Porque tem uma tarde feliz Aê Boa E a sua música vai tocar agora Olha aí Tá chegando Mato Grosso e Matias A música? Sábado Sábado Boa tarde Boa tarde Muito obrigada Ó Ligue sempre hein Tchau Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos Chamam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei E de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Um motivo pra não ficar outra noite assim Mas ninguém faz como você Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Aí pra você que música linda Maravilhosa essa música Sábado, Mato Grosso e Matias E aqui na programação ao vivo O programa ao vivo é assim A gente faz tudo aqui O ouvinte ligou A gente atende E assim vai Ligou, pediu, tocou, vinhetinha Ligou Ligou Pediu Tocou Programa O Wellington de Andrade E temos mais participação pelo telefone Alô, boa tarde Boa tarde Quem fala? Juvenal Taboão da Serra Opa, Juvenal da onde? Taboão da Serra Palmas pra você, Juvenal Obrigado Taboão da Serra Lugar maravilhoso O Juvenal, tá gostando do programa? Adorando e parabéns aí pelo programa Muito obrigado Muito obrigado Juvenal, você começou a ouvir quando? Ah, faz tempo Faz tempo Faz Fico muito feliz com a sua audiência Obrigado É, você tinha um outro programa antes do que esse, né? Ao vivo É, tinha outro Então, eu ouvi o outro Agora tô ouvindo esse novo Que maravilha Fico muito feliz por você estar falando que acompanha a programação É a hora que eu descanso eu ouço você, Litá Toda tarde Você trabalha na portaria, não, né? Não, não, não Sou aposentado já faz 18 anos Ah, aposentado faz 18 anos É Ah, tá bom Eu quero mandar um abraço primeiro pra minha neta Sim Pra você falar lá em São Mateus, na rua Torino Não sei se é Torino ou Toro A dona Fátima Um beijo dela Fátima Azevedo Muito bem É isso E agora eu passei uma aqui do Maria Rosa Que é o bairro Ah É o Nele, o Eduardo, tudo O Marcelo O Creu O Creu É, o nome, o apelido dele é Creu Não sei nem o nome dele Mas tá bom Então, aqui no Jardim Maria Rosa Muito bacana Tem duas oficinas também Tem São Eduardo e tem a do Nelly Na Praça do Samba Praça do Samba Ele me conhece por Fininho Fininho É, eu pego 150 quilos só Agora me diga Qual é a música Que você quer ouvir nessa tarde Se você tiver aí É antiga Francisco Petrônio Baile da Saudade Francisco Petrônio É Rapaz, eu tô procurando aqui já E você oferece pra quem? É pra minha neta Luísa E pra todo mundo que tá ouvindo aqui Tá bom da ferra Ok Me fala se tá calor aí Calor? Tô debaixo do circulador aqui, velho Olha só Tá bravo o negócio A temperatura hoje tá diferente, né? Tá diferente E amanhã vai aumentar Que é 34 Meu Deus Me fala uma coisa Essa aqui, ó É bem antiga ela, né? Essa mesmo Vamos ouvir? Vamos Então vamos lá Boa tarde, obrigado, viu, seu governal? Saúde, filho Ó, ligue sempre, viu? Pode deixar Valeu Abraço Ai que saudade tenho dos bailes de outrora Das valsas bem rodadas de branca e de aurora Nas rondas e serestas nas noites de lua Dos jovens namorados aos pais na rua Já não se dançam mais estas valsas tão lindas A que nos faz lembranças infindas É votação divina da mira sonora O vale da saudade dançamos agora Que saudade da retreta Espartinho, bengala e palheta Do bondinho, de cem réis Das varandas e dos coronéis Ai que saudade tenho dos bailes de outrora Das valsas bem rodadas de branca e de aurora Das rondas e serestas nas noites de lua Dos jovens namorados aos pares na rua Já não se dançam mais estas valsas tão lindas A falta que nos faz que lembranças infindas É vocação divina da mira sonora O baile da saudade dançamos agora Que saudade da retreta Espartinho, bengala e palheta Do bondinho, de cem réis Das varandas e dos coronéis E aí, música linda Vale da saudade Do seu Juvenal Muito obrigado, seu Juvenal Olha, eu sinto saudade, viu Eu sinto saudade do tempo Em que eu morava lá em Maceió Ia nas praias É bom demais, hein Essa música, quem curtia bastante também Era o meu papai Música linda demais E agora, relembrando esse momento especial Graças ao meu amigo Juvenal A que ligou, pediu, tocou Ligou, ligou Pediu, tocou Programa, o Wellington de Andrade Seu amigo comunicador Fala, locutor Eu falo com você O telefone toca? O telefone que mais toca em Osasco Tem ouvinte na linha Alô, boa tarde Boa tarde Quem fala? João Flávio, do Campo Limpo Opa, aí do Campo Limpo, São Paulo Isso Tudo bem com o senhor? Então eu ouço o seu programa todos os dias Que maravilha Fico muito feliz, viu Então eu gostaria de pedir a música Leide Laura Semente do Amor Semente do Amor Oferece pra quem? Oferece para os ouvintes O pessoal da Difusora Os funcionários da Difusora Todo mundo aí Que maravilha Você conhece alguém? Fala o nome de alguém aqui da Difusora Quero ver se você conhece Tá bom Ó, deixa eu te pedir Fazer uma pergunta Então eu ouço o seu programa Todos os dias O programa da Rádio Nova Difusora Eu ouço todos Todos, todos Então fale o nome De mais um programa Que você escuta É, eu ouço Oliveira Júnior Oliveira Júnior Será que é de 6 horas Que eu não ouço, né Eu começo no dia Ademir Laurente Jair Chances É É, Getro Duval Getro Duval É E o seu E o Francisco Rossi E você Tá bom Tá bom então Ó, essa aqui, ó É essa? É, tá mesmo Vamos ouvir? Obrigado Boa tarde, meu amigo Aí Alô, Campo Limpo Boa tarde pra todo mundo do Campo Limpo Vamos ouvir a música Semente do Amor, Lady Laura Você veio com muito carinho Plantou no meu peito A semente do amor Irrigou com o mel dos seus beijos No chão do meu peito A semente do amor Se alastrou pelo meu coração Uma imensa paixão Tomou conta de mim A semente que você plantou Nasceu esse amor Que não tem mais fim Você é o meu castelo de sonho A minha encantada estrada colorida O meu sol, minha estrela de ouro Luz que ilumina o céu da minha vida Os seus olhos tão belos e claros Eu sempre comparo dois lindos cristais Você é o ar que respiro Meu bem, te admiro Te amo demais Sua imagem tão encantadora Veio com certeza enfeitar meu jardim Seu perfume é uma delícia Seu perfume é uma delícia Eu comparo ao perfume da flor de jasmin Realmente eu já não suporto Um dia sequer ficar sem te ver Esse amor é um doce castigo Meu bem, não consigo viver sem você Em seus braços me sinto feliz Vivo a cada momento uma nova emoção É uma chama queimando no peito Deixando em brasa o meu coração Os seus beijos e os seus abraços Me fez envolver nessa paixão atroz Até penso a cada segundo Que Deus fez o mundo somente pra nós Ligou, ligou, pediu, tocou Programa Wellington de Andrade Boa tarde Brasil O telefone que mais toca em São Paulo O telefone que mais toca 3681-1174 Seu Valmi Tá atendendo a gente Que maravilha Hoje tá com calor aqui na Em Osasco, gente Pelo amor de Deus E temos ouvinte na linha Alô, boa tarde Eu tava chegando agora Deixei o amor trabalhando Agora eu falei Ah, vai dar tempo de eu participar Ah, mas eu fico muito feliz Quando você entra no ouvinte Depois eu não gosto muito do calor, meu amor Você gosta? Eu não Não? Gosto do frio? Não A gente tolera, né? Porque tudo que Deus manda, né? Mas, é Não que me sinta mal, nada Sei lá Calor e nenhum Eu quero te fazer uma pergunta Eu quero te fazer uma pergunta Pode falar Você está gostando do programa? Mas eu adoro a proclamação toda, meu amor Que maravilha Principalmente os radialistas que são vocês Que tornam a sua família, como eu digo sempre A Rádio Nova Difusora, cada dia mais perto De você De você Aí sim Essa rádio é minha outra família Família Ross E vocês que fazem parte também Muito bem E que música você quer ouvir nessa parte? É, muito que olha Eu vou pedir a música que eu não faço Não desligue o rádio com os chitãozinhos Essa é bonita, hein? É boa Não desligue o rádio Isso, é o que eu não faço, meu amor Oferece pra quem? Olha, eu ofereço pra todos os ouvintes Pro meu amigo, que é muito legalzinho atender a gente Pra Eliana Todos aí vocês, todos vocês E pro meu amorzão fazendo, né? Um beijo Pra você também Oh, que maravilha Muito obrigado pela sua participação Ai, eu adoro, menino Às vezes eu falo, às vezes a gente tem a mola, né? Mas sem a gente, tá não, não tem muito rádio O rádio traz alegria pra gente, né? Nossa, o rádio é companheirão, né, gente? Eu não vou dar televisão, viu, meu amor? Olha, eu fico pensando assim Quando eu sonhava em vir pro rádio Eu ficava ouvindo o rádio do meu pai E falava, um dia, papai Eu vou trabalhar no rádio Aí ele falou, meu filho Você não sabe nem escrever seu nome Como é que você vai conseguir? Tem que ser estudado Tem que ter faculdade Aí eu falei assim pra ele Com Deus na frente a gente consegue tudo Não é, querido? E onde você tá? No nosso rádio, aí? É, e agora eu estou no rádio Realizei meu sonho, né? Graças a Deus E você é uma pessoa muito bacana Eu reconheci você pessoalmente E quero continuar falando que você é muito legal Muito obrigado Vamos ouvir a música? É meu amigão Um beijo Vamos ouvir Tá bom Ó, ligue sempre, viu? Não, eu não deixo de você ouvir Boa tarde, tchau Tchau, querido Por acaso E de repente Eu viro a minha voz Não mude de estação Escute o coração De quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso que eu te peço por favor Não desligue o rádio Eu vou lembrar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso Eu quero te dizer que te preciso E conto no centro Aquele amigo Que quer estar contigo Mesmo sendo assim Em forma de canção Não desligue o rádio Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho Não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute esta canção É a única maneira Que achei para chegar Até seu coração Tá aí Não desligue o rádio Música linda pra você Temos que correr Que o programa tá acabando Daqui a pouquinho Tem Nova Esportes Ligou, pediu, tocou Ligou, ligou Pediu, tocou Programa O Wellington de Andrade O telefone que mais toca Rádio Nova Difusora Alô, boa tarde Quem fala? Boa tarde, meu bebê Mas que voz bonita é essa? Eu vou te chamar de meu bebê Sabe? Pode chamar A Lila não fica com ciúmes, não Fica não Tá? Fala com ela que você é um amor De gente Você é lindo demais Você tem um coração do tamanho do mundo Ô, muito obrigado Muito obrigado É a Nisa da Granja Viana É a Nisa da Granja Viana Isso Tá calor aí na Granja Viana? Vixe, menino Mas nem fala, viu Eu não gosto Olha Eu gosto de tudo que Deus manda Mas eu fico muito triste Ele não vai ficar triste comigo, não Mas eu não gosto do calor É, o calor esquenta tudo Eu gosto do frio Frio, giado É comigo mesmo, viu Ô, Nisa Você tá gostando do programa? Ai, estou adorando 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 Que bom Que bom Porque no ar não tem mais nada, viu É só o seu programa A pena que é só uma horinha, viu É porque uma hora Uma hora, assim Eu consigo fazer aquilo Atender os ouvintes Às vezes não dá pra tocar todas as músicas, né? Com certeza Mas a gente vai fazer o máximo pra tocar pra todo mundo Quem entrar no ar aqui, eu tô atendendo Ah, com certeza Que música você quer ouvir hoje? Eu gostaria de ouvir com Mato Grosso e Matias Voura ao Condor Essa é linda, viu? Tá Eu posso oferecer, meu bebê? Pode, pode Eu vou oferecer pra você Eu vou te chamar agora de meu bebê Meu bebê? É Pode chamar O Léo Miranda Vai um beijo pro Léo Pra Luísa E pras duas princesinhas dele Que eu amo de paixão Pode falar Vai oferecer pra quem? Eu vou oferecer pra você Meu bebê Pra sua esposa Eu vou te chamar ela de princesa Princesa Tá O nome de vocês dois E os dois seus filhinhos Eu vou te chamar de príncipezinhos Os dois príncipezinhos Oh, que maravilha Vamos ouvir? Vai um beijão pra vocês E que Deus abençoe Vê se arruma mais uma horinha pra nós, tá? Com certeza Eu vou tentar aqui Beijo, meu bebê Beijo Tchau Tchau No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas O céu abriu as portas Eu em ver O novo sentimento Eu conheci Eu tive tanto medo Mas te amei Você me deu coragem Eu cresci Nas nuvens mais distantes Escuto eu Escuto eu Você mostrou-me a forra onde eu bebi Soprou-me as asas Eu voei Eu voei Eu voei Entre os astros De mãos dadas Com você Sigo as minhas asas Mas vai porque Você fez Vem mais forte do que sou Tá aí Vou no condor Desculpa cortar no meio Tá acabando o programa Falta poucos minutos Quero mandar um abraço pra você Que está ligando e participando O programa tá muito bom Ligou 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 Pediu Tocou Programa O Wellington de Andrade Ligou Pediu Tocou Abraço pro nosso grande amigo Que acompanha sempre a nossa transmissão É um abraço pra você Que acompanha Rodrigo Souza Ele tem a música chamada Bicho do Mato Que a gente vai ouvir agora Um pouquinho Antes de acabar o programa É a última do programa Tá Quero mandar um abraço pro Claudinho Muita gente que ligou aqui Que não deu pra atender Amanhã eu toco O João Soares Juvenal que eu atendi É Claudinho Pediu Roberto Carlos Amor Infinito A Manuela Toda a família Lombardi Abraço pra você Claudinho Amanhã eu toco Com certeza E saindo o programa Com a música Rodrigo Ferraro O Bicho do Mato Gente Vem aí Novos esportes na sequência Fica com Deus Alô Rodrigo Ferraro Alô G Abraço pra você querida Bicho do Mato Tchau Até o próximo programa O Bicho do Mato Foi você quem me ganhou Minha origem O meu de não me deixa esquecer Hoje eu cheguei pra onde vou O que devo fazer Sou do Mato O Bicho do Mato Se eu pular a secar de você eu vou fugir Nunca mais cê vai me ver já sei pra onde ir No mural de um sabia canta e voa livre Isso é pra você aprender Que Bicho do Mato Não se agride Sobre o Mato Bicho fruto Pedra Não dá pra lapidar Criado com suor O Bicho do Mato